Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Ima de piranha 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 Tá de lance maconha segurando Vai na via safada relaxando Vai na pica safada sem vergonha Vai sentando na pica doida de maconha Vem do atenção pro bagulho é doidão Trava essa puta que é dano safada Senta malvada, quica malvada Trava na ponta da pica e não para Senta malvada, quica malvada Trava na ponta da pica e não para Senta malvada, quica malvada Trava na ponta da pica e não para Vai acertar meu palhaço, vai acertar